Olá pessoal, boa noite, estamos aqui no bairro do Golfinhos acompanhando a entrega da iluminação Pucca, são 120 luminárias, nós estamos aqui perto do campo e hoje eu tenho a alegria de poder receber os vereadores, vereadores acompanhando essa entrega e de antemão quero agradecer todos os vereadores, a parceria da Câmara, importantíssima, então está aqui o vereador Gil, o vereador Bigode, também o Gobeck faz a parte de assessoria parlamentar, está aqui o Vado Quinha, o vereador Fernando Cuiu, está sempre aqui no bairro o vereador Butiá, o vereador Avera e o vereador Quintas, muito obrigado por essa parceria, por estarem conosco hoje e é importante ressaltar que esse talvez seja o bairro que mais cresça no município e nós vamos além de entregar a iluminação pública, nós vamos falar um pouco do que está sendo feito aqui do que será feito nos próximos meses, então eu vou pedir já para acender, pode acender, mas a gente vai ficar mais fácil aí para a gente acompanhar sempre legal, a gente consegue ver o escuro e depois acompanhar toda a iluminação O Caraguatatuba, nós já chegamos a 26 mil pontos de iluminação com LED, é uma referência que nós temos uma parceria público-privada e não é só iluminação na Avenida da Praia não gente, nós temos iluminação em todos os bairros, tem o crescimento vegetativo só para vocês terem uma ideia, só no período aí dos próximos 60 dias nós vamos entregar 261 luminárias em toda a cidade então é importante lembrar que quando a gente fala em iluminação pública, olha lá pessoal, viva Aguilar, é isso aí mesmo viva a população que está ganhando mais iluminação e mais segurança especialmente aqui nesse bairro a gente tem enfrentado diversos desafios desde que eu assumi lá em 2017 questão da drenagem, temos feito algumas obras de drenagem, principalmente aqui na Mariscos, também na Alice Arouca então toda a água dessa região corta ali pelo portal Santa Marina, parte da água passa através da fazenda Serra Mar e do Ribeirão Lagoa e cai lá no mar, outra parte sai através do extravasor que nós fizemos cortando ali o meio do Jardim Britânia então é importante ressaltar, também vamos fazer pavimentação em diversas ruas aqui do bairro do Golfinho são oito ruas que serão pavimentadas ou repavimentadas muitas pessoas têm pedido a rede coletora de esgoto até falei agora para os vereadores, nós temos um contrato com a Sabesp esse primeiro contrato prevê agora numa primeira fase, parte do Golfinho com esgoto deve ser lançado agora nos próximos dias, inclusive aqui, também lá no Jaraguazinho parte da Martim de Sá e também da Cidade de Jardim e o ano que vem, em junho do ano que vem, está previsto para lançar a segunda fase aí nós teremos esgoto, rede coletora de esgoto até o final do Golfinho ainda no bairro do Pegoreri o Gil agora acabou de falar também do Rio do Ouro nós estamos conversando agora com o Fernando Cuiu parte também do Morro do Algodão então nós temos um contrato com a Sabesp e o compromisso é até 2026 até 2026 a gente ter rede coletora de esgoto em toda a cidade fornecendo água e esgoto que é chamada universalização que é 100% de esgoto coletado e tratado então está aí mais um ponto positivo a população ganhando e é importante essa comunicação com a população as pessoas têm cobrado, sobretudo aqui no bairro do Golfinho a gente tem atendido as ruas que não têm pavimentação a gente tem feito manutenção através da Secretaria de Serviços Públicos já entregamos esse campo, esse campo é um sucesso talvez seja o melhor campo que a gente tem na cidade hoje dias atrás entregamos uma UBS e uma creche e a ideia é cada vez mais entregar cada vez mais para a população então obrigado a toda a população que tem compreendido, tem se relacionado, dialogado e a gente tem conseguido entregar mais serviços públicos e mais uma vez agradecer os vereadores, vereadores presentes eu sempre falo que a Câmara é autônoma, a Câmara é independente mas quando a gente trabalha em harmonia quem ganha é a população então a cada um de vocês obrigado por tudo que vocês vêm fazendo todas as obras, todas as ações que acontecem na cidade todas passam pela Câmara e os vereadores estão comprometidos com a cidade isso é extremamente importante, então um abraço para vocês parabéns por todo o primeiro semestre que vocês fizeram eu tenho certeza que Caraguá vai ganhar muito mais no segundo semestre com diversas obras, diversas ações acontecendo que o povo merece compromisso assumido, está aqui mais um compromisso cumprido um abraço a todos, uma ótima semana